Levanta-te! Hoje a Palavra de Deus quer te levantar. Hoje o Evangelista Mateus nos coloca diante de um acontecimento doloroso. Herodes quer matar o Menino Deus. Essa é a tribulação que a Sagrada Família enfrenta. Eu pergunto qual a tribulação que hoje você está enfrentando? Qual a dificuldade que hoje está batendo a porta da sua vida? Que problema é esse que hoje, à luz da Palavra de Deus, nós vamos superar, sim. A Sagrada Família sofre uma ameaça terrível, mas um anjo apareceu em sonho a José e disse, Levanta-te! Pega o Menino e sua mãe e foge para o Egito. Meu irmão, minha irmã, essa palavra hoje é uma palavra de ordem, poderosa. Levanta-te! Se a tribulação, se essa tempestade, essa dificuldade está batendo a porta, o Senhor te dá uma ordem. Levanta-te! Porque o Senhor Deus age e age de maneira tremenda. O Espírito Santo que habita em você te fortalece para enfrentar esta situação. O que teria acontecido se José não obedece a Palavra? Nós estamos falando de uma família santa. Estamos falando da Sagrada Família e são visitados. Também por uma tempestade violenta, por um problema, por uma dificuldade terrível, querem matar o seu menino, o seu filho. José recebe uma ordem, levanta-te! Guerreiro, essa prostração, essa dificuldade, seja lá o que se abate sobre você. Não tenha a Palavra final na sua vida. Mas é preciso que você tome posse. Que você tenha essa fé de José. Obedeça a Palavra do Senhor. Tome posse desta Palavra. Levante-se pelo poder do Senhor. Pelo poder do Espírito Santo. E comece a glorificar e a louvar o Senhor. Ele te dará força. Para que você proclame esta vitória. Na verdade, Ele já está te dando. Hoje, nós contamos também com a poderosa intercessão dos santos inocentes. Sim, muitos meninos foram mortos naquele dia. Herodes mandou matar os meninos em Belém. Muitas mães viram seus filhinhos serem assassinados. Esses menininhos, quem tem a idade, já levanta a palma do martírio. E é essa intercessão que hoje nós queremos pedir. Uma intercessão poderosa. Essas crianças puras. Os santos inocentes, como nós chamamos, estão intercedendo. Por você. Pelo nosso país. Por toda a nossa humanidade, mais do que nunca. Necessitamos desta poderosa intercessão. No meio de tanta impureza e imundice. Precisamos clamar. A presença da Sagrada Família. A presença e a intercessão dos santos inocentes. Que venham restituir, restaurar a nossa pureza batismal. A nossa inocência. Que sejamos libertos de toda malícia. De toda maldição. Por meio desta intercessão. Você percebe? O Evangelho hoje, segundo São Mateus, capítulo 2, versículos 13 ao 18. É completo, como sempre é completa a palavra de Deus. O Senhor te dá uma ordem. Levanta-te. E te dá esta poderosa intercessão. Dos santos inocentes. Use estas armas neste dia. E proclame a vitória sobre todo mal. Sobre toda opressão. As armas estão nas suas mãos. É preciso lutar, guerreiro. Diga isso para alguém hoje. Diga isso para muitas pessoas hoje. As armas estão nas suas mãos. Lute. Levante-se. Que esta palavra hoje possa vir dissipando toda a treva. Iluminando a vida de muitos. Isso só depende de você. Vai. Evangeliza. Anuncia. Marca aqui as pessoas queridas que você ama. Que o Espírito Santo suscitou nesta hora. Envie este aviãozinho cheio de graça. Você que está acompanhando também no YouTube. Coloque no seu status. Nos seus grupos de WhatsApp. E vamos fazendo este grande movimento. Movimento de guerreiros que são fortalecidos. Por meio da palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã. Temos um encontro marcado. No terço do meio-dia. No terço do combate. Às 19h30. É o exército de São Miguel. Em ordem de batalha. Proclamando que sob o manto de Maria. A nossa vitória é certa. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser.